Outras roupagens Se cada dia eu tivesse um corpo, como seria minha alma? Acordaria branca, parda, preta, amarela ou indígena? Na pele de um homem barbudo, bigodudo ou sabe-tudo? No corpo de uma mulher cabeluda, calva ou corada? Seria doente, deficiente ou diferente? Às vezes feia, fraca ou forte? Percorreria estes e outros atributos, como quem experimenta vários tipos de produtos. Vestiria uma embalagem e desfrutaria cada dia de uma roupagem. Mas de que serve uma roupagem para a alma? Se o corpo abraça a alma e a alma abraça o corpo, é porque um aprende com o outro. É a alma que anima nossa vida, que nos faz lutar por um prato de comida. Nos faz lutar pela superação de uma dor sofrida. É a alma que guarda a emoção, que nos ajuda a lidar com o sim e com o não, e com os dissabores do coração. É a alma que guarda a inteligência e transforma o humano numa grande potência, capaz de entender o mundo e de viver novas experiências. Se cada dia eu tivesse um corpo, minha alma adoeceria e meu acalento seria a psicologia. Fico como estou, escrevendo poesia, obedecendo a minha alma na efervescência ou calmaria.